E aí meus amigos, hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou falar pra vocês da tag da Pitch Pack. E quem tá de modelo aqui hoje é o Capi, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Isso daqui ajuda a recuperar o animal que se perde. A minha avó, por exemplo, ela perdeu uma filhinha do Capi, uma Pitcher, e olha o áudio que ela me mandou. Desde que a Belinha sumiu, Adriano, mas eu sinto tanta saudade dela, que pra mim todos os cachorros que latem assim na rua, pra mim a Belinha tá no meio. Eu sinto tanta falta dela. Se ela tivesse com a tag, a chance de encontrar seria muito maior. O recado que eu queria te passar é que toda loja tá com 50% de desconto, então essa tag tá saindo só por 40 reais, e se você usar o cupom do Jake, você ganha o frete grátis pra todo o Brasil. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você só precisa do celular, aponta pro QR Code, e olha lá o que que aparece. Falar pelo WhatsApp, ligar pro tutor, aqui aparece o nome dele também, a idade. E olha só o que que aparece aqui pra mim. Eu espero muito que você não perca o seu bichinho nunca, mas se isso acabar acontecendo algum dia, é melhor que você esteja identificado com a tag da PitPatch, porque assim fica muito mais fácil de encontrar o seu bichinho. Assim que alguém lê a tag, além de aparecer pra você, que alguém viu, a pessoa consegue ter todas as suas informações, ter o seu telefone, ter o seu endereço. Então aproveita que a Black Friday vai até amanhã, dia 30 de novembro, tá por apenas 40 reais, isso daqui não tem assinatura, você comprou uma vez e usa até acabar. E lembra de usar o cupom do Jake pra ter o frete grátis pra todo o Brasil.